Eu lembro bem do começo, quando puderar da vez Quantas vezes eu caio, soube levantar Vídeo novo, recomeço, reconheço o meu tropeço Tô fazendo tanta grana que eu não sei contar Nem sei contar Quantas vezes... Eu não me chamo! É, estou aí, bota! Eu estava divulgando o bota aqui, mano. Pode continuar? E aí? Rapidão! Ó o Cugel aqui Vamos lá Aí, galera, deu o Power Off de novo aqui Não tá funcionando Isso, fechou Vamos lá então, galera Feijão e Magneto, eu não estou ouvindo vocês, meus lindos JP está na conexão contigo Quem começa? Par K1 vs GA, primeira batalha da noite PDA 205 Chuva de poder aí nos comentários da Twitch Chegou com nós! É quantos? 30 segundos? Vai ser 30 segundos ou bate e volta? Bate e volta, bate e volta Bate e volta A 4ª primeira é? A 4ª noite Tudo 2 Ai! Ai! Vai! 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 Maxi Carlos No Trap! 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 Demorou quebrada Você na Roma nada A GMC já vai chegando Faz a improvisada Mano, você vai apanhar Você maldade truta vai perder Fugirá Até porque você não ganha Meu mano, você tá ligado que eu vou te dizer Se acha que é quem, com a blusa do Chaves Fica em boot do trateiro Daqui a pouco ele já se transforma em maldade Camisa do Chaves, o boot é de quem, se lá sei quem Parada louca Eu sou o cara que se importa com as rimas E não se importa com as roupas Tá ligado meu pai nesse altamento Faço a rima aqui nesse momento Faço porque eu gosto de fazer Pra fortalecer certo movimento, mano Tá ligado meu G.A., quer ser engraçadinho Quer ser o cômico Só porque tão te passando as rimas no ponto eletrônico Fazer o roca Dois, dois, dois Aí, sem maldade Pode pular, aí, calma Sem maldade, sem muncinho, porta-ca-roupa Sem maldade, mano, tá ligado, farsa Eu vou quebrando esse cara, meu mano Demontrando, mano, que cê é uma farsa Eu vou te quebrando, meu mano Você tá ligado que cê não é bravo Você não é bravo Não se importa com roupa da próxima BDA Cê vem igual Adão e Eva Tá ligado, aí, irmão Tá ligado, não tem de acessão Você quer que eu venha igual Adão Pra ficar manjando o irmão O que? Meu parceiro tá ligado, é um estilo Ó o Adão, mó viadão Sem maldade, mano Agora rimo na batida Esse é o Fael do Catarina Que gota da maçã proibida Sem maldade, mano O que você quer, você quer O cara só base, um beat Num vira, GA te bateu na batida Tá ligado, eu sou o Cauã Você é meu fano, eu sou o Fael do Catarina Eu sou o Cauã do Ipiranga, na verdade eu sou o Cauã do Catamina Tá ligado, mano, entenda essa porra, minha grima é daora, é lá com a Tamina Quanto a otário que bate de frente, eu entro na mente e nós se termina Você Catamina, eu tenho disciplina, se malda de mano, eu sou de Itapevi Você Catamina, você cata bica, o cara da água tá bem ali Tem maldade, mano, quer que você catamina, que isso, porra? Tem maldade, mano, eu vou te quebrando, demontando, mano Como é que faz o cinto ali, truta, eu vou te matando Demorou, ele é o cara que cata, porque é de Itapevi Eu sou um cara que cata por ideia, eu cato as mina, até a Pefi Tá ligado, entende o que eu faço, faço minha rima, transformo em pedaço Mais um round de Coca-Cola, respondendo a maçã, daqui outro cabaço Ai, 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 ai É isso aí, família Olha os caras queirando aí, silêncio aí pra votação Família, um minuto pra vocês aí de casa Votar G.A. atacou Calou, respondeu Um minuto aí A votação vai aparecer aí perto pra você Perto do seu chat pra você votar Só dá pra escolher uma vez, ok? Então é isso, porra Vamos que vamos Agora eu quero saber da opinião do M. Charles Beleza, beleza, é verdade Vamos esperar um minutinho da galera então Vem aqui, ô Júlio Mendonça E aí, rapaziada E aí, muita hora E aí, muita hora E aí, muita hora Roud Fala pra eles que a gente tá escutando, mano Que é só pra eles falarem o voto É só falar um voto aí, M. Charles Que a produção tá te ouvindo Eu tô sem o retorno Porque acabou a bateria do Barata aqui Mas nós vai passar mensagem aí pra galera 1x0, Cauã Segundo M. Charles Demorou, terminou Começa, Cauã Eu quero ver, eu quero ver Vai, bobo Tchau, tchau Eu não preciso vim boladão e erva Só preciso vim com minha ideia e muita erva Você tá ligado, pode trazer outra serva Porque os real ficaram os cuzão, o vento leva Aê, cê maldade, cuzão Agora cê vai apanhar a Geazim Vai chegando e hoje vai te demonstrar Cê é igual Chaves, igual MBDA, fazer o quê? Só porque os cara te expulsaram da SBT Tá ligado, é parceiro, ele é o Geazim Paga dicas, vem pro povo, em casa vê o jeito de magasim Tá ligado, eu vou seguir no tchau Não tá entendendo, tá apanhando de todos lados, irmão Acala sua boca, irmão, a erva, não cê grisa E você que bate em uma com a robô da Magazine Luiza Sem moda, vamos que o meu nome mostra não, mano, como é que cê faz? E a gente já vai saindo, mano, você tá ligado, seu sonho é que cai Tá ligado, eu não bato uma pra robô, essa rima é bacana Cê tem cara de procurado, em todas as lojas a Fernão com cana É pra Geazim, é um menininho Vai ensinar em todas as lojas suprador de manitinho Aê, 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 aê Aê, vai tomando seu cu aí, sem maldade, irmãozinho Agora cê não manda bem Meu mano, tá ligado que você não é menininho Cê bate pro robô, roupou-se Jogou e movou além Aê, cê coloca nele e falou Vai tomar no seu cu, hein Eu te conheço nessa porra Não te conheço, vai conhecer agora Aquele cara que faz marina e manda sua cabeça pra degola Cê tá ligado, esse é o truta Reclama no guichê O manequim está sem peruca Agora cê atual, antes cê era da antiga Aê, cê brinca os papos, fala que não é demicida Mas sem maldade e truta eu vou fazer esse seu fim Antes era clássico, então é manequim, é manequim Mano, é isso, acabou, cara Que round foi esse, mano, meus amigos Calan atacou GA respondeu Galera, vai aparecer no chat aí Agora, ok Um minuto pra vocês decidirem quem levou o segundo round Silêncio aí, por favor Que dá pra ouvir tudo, mano Por favor Mas aí, galerinha Vou logo dar um full on, hein No Insta de alguém do Free Fire Aí, rapaziada Canequinha da Batalha da Aldeia Novidade aí, tá na nossa loja oficial Cheguei acesso lá o site, mano Tem camiseta, boné, mano Cordão, tá ligado Vai chegar o kit completo da Aldeia com toca Vai chegar moletom Vai chegar tudo, mano O bagulho vai estar completinho com bucket Mano, vários produtos vão chegar Que a gente vai divulgar certinho pra vocês Mas já tem esses aqui lá E a caneca é um deles, mano Ó aqui que louco Ó, escrito Batalha da Aldeia dentro, ó Dos dois lados, tá ligado, tio? É isso, mano Chega lá e soma com nós, família Pela plateia Calan 2x0 Agora a opinião do meu irmão Magneto aí, certo? Jurado Magneto Quem levou o segundo? Calan Calan Calan, próxima frase Peraí, peraí Tchau Tchau